Olá, queria agradecer aí você CNPJ, pessoa física que comprou esse equipamento aqui para resolver o problema da sua empresa, sua residência, tá? O nosso Balloon é um T1 aqui ó, ou para a sua empresa que compra para revender também, trabalha com serviços, né? Muito obrigado aí pela confiança, tá bom? Esse aqui é o nosso Balloon, né? O Balloon é um T1, o padrão de G703 e TUT, né? É um produto de alta qualidade, feito aqui para durar, tá? Veja o acabamento dele aqui ó, tudo metálico, né? Aqui o conector é de 75 ohms banhado a ouro internamente, ó, pode observar aqui, né? Banhado a ouro internamente, interno aqui também do RJ45, ó, é banhado a ouro também, ó. É um produto de alta qualidade, tá? Feito para durar, ó. Aqui a pintura, a carcaça é de aço com epox pó preto, né? É isso aí, ó. Um produto que não dá problema, funciona muito bem, tá? E ele converte aqui ó, de 120 ohms para 75 ohms, com TX e RX separado, tá bom? Muito utilizado para rede de telefonia, rede de rádio microondas, equipamentos de redes, né? De dados, né? E etc, né? Vamos ver aqui ó, o manual dele aqui, os dados técnicos dele aqui, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Tá aqui ó, os dados técnicos dele aqui ó, tá ó, um balão aqui ó, de 120 ohms para 75 ohms, padrão e TUT 703 aqui. É um produto nacional, tá? Simplesmente tem mais de 6 anos de mercado aqui, graças a confiança, né? E credibilidade aí dos nossos clientes aí, que confiam em nossos produtos aí. Tá ó, os dados técnicos do equipamento, a parte física dele aqui, a instalação elétrica dele, né? O diagrama elétrico de blocos aqui ó, RJ45 vista de frente, os conectores aqui ó, BNC fêmea, né? TX e RX separado, tá bom? Então esse RX aqui ó, vai sair aqui, e esse TX aqui vai sair aqui ó. Você entra com parte lançado 120 ohms, sai com o conector cabo coaxial 75 ohms, tá bom? Produto de alta qualidade, feito para durar aí. E muito obrigado aí, você, nosso cliente aí, que comprou aí, para resolver seus problemas aí de instalação, ou problema de seus clientes, tá bom? O seu problema é nosso problema também. Um abraço, muito obrigado aí, e até a próxima aí. E eu queria agradecer também um pouco do, você perdeu um pouco do seu tempo aí para assistir nossos vídeos, tá bom? Inscreva-se no nosso canal aqui, e acompanhe aqui com perguntas, né? Alguma dúvida que estiver aí, tá bom? Será um prazer em poder ajudar. Um abraço aí, e até a próxima aí. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.